Um estudo feito pela universidade de... como que pronuncia? Fala... I-I-E-I-O. I-I-I-O. Conhece lá, Lamone? Não, I-I-O, I-I-O, não. I-I-I-O. Universidade I-I-I-O. Essa universidade é nos Estados Unidos da América, né? Esse estudo aponta que caligrafia bonita... Eu já vou avisar que a minha letra é horrorosa. Agora eu vou terminar. Caligrafia bonita não é sinônimo de inteligência Sabia Estudos sobre escrita dos alunos brasileiros Mostram que a modernização traz benefícios Por outro lado, os usuários das novas tecnologias Principalmente as crianças Estão escrevendo bem menos e digitando muito mais Essa nova geração do meu neto nem vai escrever Vai só digitar Aqui, vamos ver o negócio da letra Por causa da tecnologia O papel e a caneta tem dividido espaço Com computadores, celulares e tablets No cotidiano das pessoas E até em salas de aula, por exemplo Atitude que pode colaborar Para uma escrita de difícil leitura Sempre é possível ter uma letra legível Eu acho que a questão não é nem a letra estar bonita ou não Eu acho que é a questão do legível A escrita é para o outro também Então, mesmo em meio às questões tecnológicas Aos aparelhos Tudo isso também pode condicionar A uma escrita não legível Mas, é claro que Associar os meios tecnológicos Mas também não deixar O lápis, a caneta, a mão na massa De lado Eu acho que são essas duas São essas duas relações, né? Os meios tecnológicos que estão aí para ajudar Mas também, lápis, caneta, borracha Os lápis de cores Quando nós estamos nos anos iniciais Tudo isso colabora, né? Para a questão do tônus muscular Que condiciona também A uma escrita mais legível Samuel e Ana Luíza São alunos do quinto ano do ensino fundamental Ele considera a letra feia Já ela capricha mais na carigrafia Eu acho bonita Muito bonita Porque eu pratico Eu treino, eu escrevo Porque eu não treinei muito E aí hoje eu escrevo bastante Porque eu acho que é mais legível E a minha letra cursiva Muitas professoras já me chamaram muito Para perguntar o que estava escrito O Fernando já tem truques Ele diz que sabe escrever bonito Mas por causa da pressa Arranha na caligrafia Ele brinca que para escrever melhor Tem uma ajudinha da mãe Se eu ficar mais lenta Se eu ficar mais calma Pode ser bonita Por que? Olha, vamos supor Eu estou aqui fazendo o meu dever Eu estou atrasado Eu vou fazer a minha letra igual o Sonic Aí ela pode ficar bem feia Mas vamos supor que eu já estou mais adiantada Eu já vou ficar mais calma Minha letra já vai sair melhor Bonita, né? Senão minha mamãe vira mamãe maravilha Com cinto da verdade A gente escreve Quando a gente escreve A gente não escreve para a gente apenas A gente escreve para o outro O outro que vai ler Tem que entender o que eu estou escrevendo E para que ele entenda o que eu escrevo A minha letra tem que ser legível Eu tenho que escrever de forma Que o outro consiga ler o que eu escrevi Letícia também considera a letra feia Mas se comprometeu em praticar mais Será que a pequena se espelha no pai? Olha, depende na verdade Às vezes eu acho ela bonita Às vezes eu acho feia Porque eu não tenho o costume de praticar muito Mas eu vou tentar praticar mais Meu pai é médico E a letra dele é bonita? Não O que será que ele escreve com a letra feia? Não sei Um estudo feito pela Universidade de Yale Nos Estados Unidos E divulgado pelo Jornal Americano de Psicologia Afirma que pessoas com caligrafia feia São mais inteligentes Cada um tem a sua forma de escrever E a sua dedicação Então alunos que são muito inteligentes Que querem se dedicar Conseguem também ter uma letra bonita Uma letra legível na verdade A gente nem fala muito bonita Mas uma letra que você consiga ler O que foi escrito Para a professora Escrever bonito Ou melhor Legível Estar ligado ao treino e dedicação Tanto para crianças Quanto para adultos A gente aborda a questão da escrita Primeiramente incentivando a leitura Uma pessoa que lê mais Normalmente ele escreve melhor Escrevendo melhor Ele procura dedicar mais na sua escrita Para que assim o outro consiga ler o que ele escreveu Então quando o aluno quer que o professor consiga ler o que ele escreveu Ele se dedica mais naquela escrita Ele aprimora mais aquela escrita dele Para que o professor consiga ler realmente o que foi escrito por ele Mauri é proprietário de uma farmácia de manipulação Ele conta que alguns pacientes já precisaram voltar ao médico Para ele reescrever a receita de forma legível E ontem mesmo aconteceu de uma senhora chegar aqui Para saber qual medicamento que o médico tinha passado A gente não conseguiu ler Outros colegas de outras farmácias também não conseguiu Aí ela falou O que eu faço? Ele falou, olha, a senhora volta lá no hospital Porque ele é uma receita do HM, do hospital municipal E procura o prescritor para ver o que ele passou para a senhora Porque a gente não dispensa nada na dúvida Na sala de aula dos futuros médicos Nas carteiras já dá para ver Que os cadernos estão sendo substituídos por tablets Mas o professor destaca Que uma escrita legível é competência do médico As diretrizes curriculares nacionais Que estabelece as atitudes, comportamentos, a comunicação Tudo que o aluno de medicina precisa formar sabendo Ela define que a comunicação é uma dessas habilidades que nós precisamos desenvolver Para que a gente possa orientar adequadamente o paciente Quando a gente emite um receituário, uma prescrição para esse paciente Nós temos que estabelecer para ele Como é que ele vai tomar aquele medicamento De quanto em quanto tempo, por quantos dias E a escrita faz parte muito dessa orientação E dessa comunicação para o paciente Então é extremamente importante Que na formação médica deste aluno Ele já esteja devidamente preparado Para essa habilidade e essa competência da comunicação Que é uma das finalidades da formação do curso de medicina Para que os pacientes sejam orientados de maneira adequada E a escrita, claro, que é muito importante Nesse processo de comunicação Dessas habilidades e competências estabelecidas Pelas DCNs que preconizam a formação médica em nosso país Maria Clara é aluna em medicina Está em residência Ela já está ligada na importância de uma letra legível Os médicos já tem o estereótipo de terem letra feia, né? E isso é muito ruim, porque acaba que Nas próprias medicações o paciente não consegue entender Volta para o hospital ou para o posto Ou para o ambulatório perguntando O que realmente estava escrito na receita Além de todo o prejuízo que tem na própria farmácia Às vezes do farmacêutico não entender a letra E não conseguir ali dar o medicamento para o paciente Você acha essa letra bonita e busca fazê-la mais legível? É, eu não acho minha letra bonita Mas eu tento fazer legível E acho que minha letra super dá para entender Qualquer pessoa consegue entender minha letra Mas afinal, qual será o motivo de uma caligrafia feia nos médicos? Ah, isso é uma contextualização histórica, retrógrada Que acontecia, né? Hoje os nossos alunos possuem tecnologias que facilitam Eles estão na sala de aula, ligam o computador Ou ligam o celular e já sai redigido na própria tela O que está sendo dito pelo professor Facilitando essas inteligências artificiais E tem agilizado muito o processo de ensino e aprendizado desses alunos Antigamente nós não possuímos essas tecnologias, essas ferramentas E por uma questão cultural, pela quantidade de informação que era passada Muitos precisavam anotar de uma maneira muito rápida Para não perder aquelas informações E criou-se esse estigma dessa letra feia Essa letra distorcida Uma coisa que hoje já é trabalhada Exercida com os nossos estudantes Porque é essencial uma comunicação E uma letra legível Ela faz parte dessa comunicação Que vai orientar aos nossos pacientes Aí, um abraço aos médicos aí, né Aí, doutor Rony, escrever direitinho Está sendo ensinado caligrafia, estão nos cursos Então, aí, ó, exercício para você aqui, Bebiano E a turma de casa, ó Os meninos escreveram aqui, ó Aí, ó Minha letra é linda e são inteligentes Quem escreveu essa primeira frase, Bebiano? Nike E o Gabigol aposta em quem? Nico A segunda Segunda é o Nike E a terceira? Lamonier Agora, você reparou? Ele escreve A segunda e a terceira Minha letra é linda com M E inteligente com M Hã? É inteligente com M, rapaz? Você acabou de dizer que você não é inteligente A primeira frase Foi minha Que letra linda, é, Gabigol? É, o importante é eu saber escrever quanto que eu ganho, né? É, é, é Ah, eu aprendi de escrever sozinho, rapaz Só de data A segunda foi o Lamonier E a terceira foi o Nike É claro, tô brincando Inteligente com M Linda com M Foi eu que dei um risco aqui, ó Pode olhar aqui, ó Cadê? Eu vou se elevar até lá Aqui, ó Não, esse é um inteligente Eu que brinquei e risquei com M aqui Esses meninos são fera A letra Põe aplauso pra letra dos meninos aí, Gabigol Pera aí, rapaz O Gabigol Que vai colocar o aplauso lá Põe Põe aplauso, Gabigol Pra letra dos meninos É esse aplauso aí